Isso permite que o SEJA atue com protagonismo em importantes debates sobre o desenvolvimento dos municípios, do Estado e do país. Nas últimas cinco eleições, o sindicato entregou o palco aos candidatos a prefeito e governador, com sugestões para solucionar problemas que afetam a vida de toda a população. Internamente, o SEJA investe em programas de qualificação para seus filiados, com dezenas de cursos todos os anos e oferece planos de saúde previdenciária, descontos em cursos superiores, assistência jurídica e contábil entre outros benefícios. São 14 mil vidas cobertas por um seguro médico. No momento de crise econômica e perda de direitos, são benefícios louváveis, Presidente Alexandre. Caro destacar ainda a presença e a participação do SEJA em praticamente todas as universidades do Estado, com palestras, semanas acadêmicas e apoio à realização de eventos, mostrando aos futuros profissionais e professores de engenharia a importância de preservar a identidade que luta por seus direitos. No próximo dia 7 de dezembro, por exemplo, o SEJA estará na PUC, em Porto Alegre, para o Seminário de Agricultura e Segurança Alimentar. Esse contato com o ambiente acadêmico mantém a identidade moderna e aleijada. Com o trabalho forte, tem priorização... Com o trabalho forte, tem priorização... ... ... Obrigado.